Fala aí meu clã, beleza? Pura Gaspasão na área, mais uma vez trazendo pra vocês o melhor conteúdo E hoje eu tô aqui, mais uma vez, jogando Poké X Game, mais um episódio desse jogo maravilhoso Vamos rodar uma vinheta aí, bolada, que o nosso amigo Cabide fez pra mim Eu vou deixar o link na descrição de contato dele, tanto do YouTube dele, se inscreve lá no canal dele também, galera E também do Facebook dele, se você tiver um canal aí precisando de uma vinheta, ele faz pra você Cara, é gente boa pra caramba, negocia com ele lá, que é nóis, galera Vamos lá, ver a vinheta do camarada aí Galera, vamos lá Vamos lá, hoje o negócio vai ficar bolado aqui Eu não fui pra esquerda da cidade, pro sul eu fui, pro norte eu fui E eu só me fodi, não consegui arrumar porra nenhuma Tem uma mulherzinha aqui Ela tem uma moto Ajuda, batalha, tchau Vou mexer com essa porra não, policial, essa merda aí Ó, tem um... Um igual o meu aqui, ó Então eu vou mostrar que eu tô ativo, só pra ele ficar esperto Vamos pegar aqui, vamos continuar indo pra esquerda aqui E eu tenho as pokebolas que eu ganhei no episódio anterior Ganhei 100 pokebolas azul Eu acho que... Acho não, tenho certeza que ela deve ser melhor que a minha, né A minha deve ser uma bosta A minha vale... Merda nenhuma Tem uns ovo azul aqui, galera, olha Eu vou pegar essa merda aqui, velho Não sei O que que é isso Watergem Ó, é cheio de coisa no chão, galera Vamos pegando tudo, né Porque... Tá começando aí Então, metapode Tem um metapode por aqui Então já vamos socar ele Vamos mostrar quem manda Meu pede aí bolado Mostrando quem manda E a gente vai pegar esse metapode, galera A gente vai Sabe por quê? Porque nós é zica, mano Nós é zica Nós é foda O resto é moda Vamos pegar essa porra aí Olha lá Ele vai matar Fácil Gastei nenhum pokémon pra... Derrubar esse danadinho aí Caralho Fraco ele não é não, né Mas... Deu certo Vai, vai, vai Puta que pariu, velho Pera aí, galera A gente acabou de renderizar um vídeo ali E já saiu fazendo propaganda aí Do nosso parceiro Tibia Túnel E o... Rei dos Coins São os dois parceiros nós aí Dois parceiros nós Dois parceiros nossos aí Desse mês aí E é tudo nós, velho Se vocês quiserem... Jogar sem lag Ih, cara Esse aqui é fraco, hein Se quiser jogar sem lag aí Comprar produtos de Tibia Já sabe aonde ir, né, galera Então vamos subir aqui Que eu vi um pokémon maneiro ali Pô, Magikarp, velho Ali os bichos agressivo Posso matar um Posso matar um Falou, Slacks? Caralho Nossa, não, 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 nossa Musso Musso Continuar aqui é a nossa jornada Aqui é a nossa jornada Pokémon Eu não quero você, meu amigo Eu não quero você, meu amigo Porra Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Tem um bicho com escudo aqui Meu ratatata Meu ratatata não aguenta não Meu Deus do céu Nossa, nem tirei dano Nossa, eu salvei o ratatata Esse bicho vai vir atrás de mim Até lá na cidade, caramba Ah não, ele, 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 ele volta Sei lá o que aconteceu Ele sumiu Eu vou tentar achar ele aqui Vou tentar lurar um só Vamos tentar aqui Ele tava aqui pra direita Ah, ele ali, ó Tentar pegar um só Aí já vem um outro aqui Pequenininho Pra ratazanar a nossa vida, né, velho Não tem nada a ver Ah, aí veio outro, mano Dois eu não aguento, não Três, né, na verdade, né Na verdade é três Nossa, tem mais um aqui Puta que pariu, velho Sumou no pokémon aí Só pra tirar ele de ação Puta que pariu, galera Eu sou muito ruim nesse jogo, velho Eu acho que eu vou ficar matando esses bichinhos fracos mesmo Porque os fortes eu não aguento matar nenhum, velho Que magia pra caralho esse pokémon Que eu vou jogar essa porra fora, velho Ó, cara, tem mais um itemzinho aqui Vamos pegar, tenta pegar esse Caramba Olha aqui ali, velho Olha o bicho como é que vem Vamos lá, vamos tentar matar esse aí, velho Esse aí a gente consegue Não, não conseguiu, não Puta que pariu O bicho quanto bate em mim, velho Porra, arranca dano pra caramba, velho Tem que ficar bem de longe mesmo Pra essa porra não Ficar me batendo Porra, eu tenho que pegar um pokémon assim, mano Como é que faz pra mim ver ele? Não dá pra mim ver pokémon assim Só Só se ele for meu Aí É nóis É nóis Vou ver que cá tem uns itenzinhos Então vamos Dominar, domina, domina Ah, mano Puta que pariu, velho Porra, o jogo também não me ajuda não, né Um pokémon bom não consigo dominar, velho Como é que faz pra usar isso aqui? Você não pode usar esse objeto Por que que eu não posso, mano? Por que que eu não posso, vai? Por que, meu querido? Por que que eu não posso? Então, beleza Vamos fazer a roda aqui Vou tentar pegar um pokémon aí nesse capítulo, vai Um pokémon a gente vai ter que dominar nessa merda Ai, morreu Ai, meu Deus Sobrou só esse Nossa senhora Nossa senhora O bicho não quer nem saber do meu pokémon Só quer saber de mim Ai, meu Deus do céu Puta que lá merda Nossa senhora Corre, Gaspar Corre, Gaspar É, gente Eu acho que eu vou jogar outro jogo Que esse aqui não tá dando não, hein O bicho vai me matar ainda, velho Ele me deixou bêbado Só pra me matar Olha isso Ele sumiu, velho Eu sou muito, sou tudo A sua arte tá do meu lado Só que não Vamos lá Vamos voltar pra base Mais uma vez Sem pokémon Sem vida Sem nada Só o pó Só o pó Com 25 de HP O cara vai ter que dar uma risada Ali de mim Alakazam E já vai eu Os caras ficam parados Farmando Será, velho? Eu vou procurar saber isso aí Eu vou tentar achar alguém Pra me dar uns pokémon também Porque ficar jogando Com esses pokémon Assim, tá Insigne Tem umas insigne Aqui que eu tenho que conquistar Também E eu vou arrumar alguém Pra me dar alguns itens aí Porque tá difícil Tem um amigo meu que joga Tomara que ele jogue Nesse Mesmo servidor Que eu tô jogando Que aí fica de boa, né Eu cato deles lá Depois devolve E tal E pá E é nóis Então Galera Vou finalizando Mais um episódio De Poké X Game Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Já sabem o que fazer Deixa o seu like Compartilha com seus amigos Se você não é inscrito no canal Se inscreve Valeu E até a próxima